RKA3JV Vamos resolver a questão 138 do Enem 2010. Como estou percebendo nessa questão aqui as alternativas, eu já estou deduzindo que é uma questão sobre planificação. Então, eu poderia até pular essa parte inicial e já ler direto o comando da questão, para ver se estou correto e poupar tempo. Vamos ler. Considerando que nenhum dos recipientes tem a tampa, qual das figuras a seguir representa uma planificação, exatamente o que eu estava suspeitando, para o bebedouro 3. Então, ele quer a planificação desse bebedouro aqui, considerando que ele não tem tampa. Então, você percebe que a gente nem precisaria ter lido essa primeira parte. Vai direto para o comando da questão. Porém, como sempre faço aqui, vamos ler. Alguns testes de preferência por bebedouros de água foram realizados com bovinos, envolvendo três tipos de bebedouros, de formatos e tamanhos diferentes. Os bebedouros 1 e 2 têm a forma de um tronco de cone circular reto, de altura igual a 60 cm e diâmetro da base superior igual a 120 e 60 cm, respectivamente. O bebedouro 3 é um semicilindro com 30 cm de altura, 100 cm de comprimento e 60 cm de largura. Os três recipientes estão ilustrados na figura. Está aqui, né? Então, você percebe que esse montão de informação numérica que ele dá aqui, e também colocando esses nomes técnicos aqui, não me adiantam de nada. Beleza? Considerando que nenhum dos recipientes tem a tampa, qual das figuras a seguir representa uma planificação para o bebedouro 3? Então, o bebedouro 3 aqui, planificação dele. Ele não tem tampa. Então, essa parte de cima aqui é aberta. Beleza? Aí é o seguinte, um semicilindro, como nesse caso aqui, quando você imaginar essa parte aqui aberta, como se eu recortasse essa figura aqui, eu vou ter que formato quando eu abrir isso daqui? Eu vou ter um retângulo, é ou não é? Eu vou ter um formato que é parecido com isso aqui, um retângulo. E depois aqui, essas partes que eu vou fazer em vermelho, vê se você não concorda comigo que é uma semicircunferência, metade de uma circunferência. Aqui eu vou ter outra metade de uma circunferência assim, né? Então, eu vou ter uma metade de uma circunferência em cima e a outra metade de uma circunferência embaixo, sendo que apenas esse pontinho vai estar conectado, apenas esse pontinho vai estar conectado no retângulo. Essa parte aqui, que é reta, certo? É um segmento de reta. Ela vai estar para baixo ou para cima nesse caso aqui, né? E aí, a figura que corresponde a isso não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C, né? Repara que a letra C é só um círculo aqui e não corresponde a essa figura. Também não é a letra D, porque faltou a outra circunferência aqui. Se fosse assim, até poderia ser, mas não é. Então, a letra E, exatamente a letra E, vai ser esse formato. Perceba, 100 cm aqui, 100 cm aqui, 60 cm, a largura, 60 cm aqui e eu vou ter exatamente essa semicircunferência aqui e essa semicircunferência aqui, como eu estava prevendo, fora esse retângulo que eu fiz em azul, né? Então, está exatamente como eu previa e, portanto, a resposta é a letra E, de EITA! Agora sim, estou tendo a visão espacial e não vou me confundir com essas questões aí que envolvem a geometria espacial e a geometria plana, beleza? Você tem que treinar essa sua visão. Aí você vai ficar craque e não vai errar esse tipo de questão, que é tranquilinha, é ou não é? Então, vamos lá, vamos juntos. Você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo!